Mesmo com orientação de que o isolamento social seja mantido a fim de controlar a pandemia de coronavírus no Paraná, as pessoas continuam se aglomerando em ocorrências policiais. No dia do incêndio na cidade de Peabiru, vários curiosos se reuniram no local. Sem distanciamento social e sem o uso de máscara. Foi preciso o policial chamar a atenção. Todo mundo aglomerado, sem máscara. Vamos para casa, não tem mais nada para ver. Hoje a companhia tem internet, que a televisão está perto de vocês, a notícia vai chegar lá. Então já é uma situação recorrente em todas as ocorrências, porém agora, além de todas aquelas orientações que a gente repassa, que o local de um sinistro é o local mais provável para um outro sinistro, Hoje temos essa pandemia e as pessoas aglomeradas aqui, muito sem máscara. Foi chamada a atenção ali, porém, como você pode observar, já estão de volta ali. Esse desrespeito é visto com frequência por equipes policiais e de resgate. Para saber o que aconteceu, as pessoas vão no local e se aglomeram. Em cenas de crimes, até crianças são presenciadas. Campo Mourão já passa de 2 mil casos confirmados de covid-19 e mais de 40 óbitos. A recomendação das autoridades de saúde é para que os cidadãos evitem frequentar locais onde o número de pessoas é grande. E nas palavras de especialistas, a saúde de todos está em risco.